E aí pessoal, essa semana, semana passada, os cachorros pegou um pouco espinho, deu muito trabalho para tirar os espinhos da boca deles, agora ele está latindo ali, vamos ver o que é, o carro das goiabas, na época de goiaba, viveu um monte de bicho comendo goiaba, vamos ver o que estão latindo, lá embaixo, só os olhos do leão lá, é o que, dentro da piscina, você tem alguma coisa dentro da piscina, tem alguma coisa dentro da piscina ali, tem alguma coisa lá dentro, Esse cachorro é, olha o que é cara, é uma capivarona, aí pessoal, olha aí, o que apareceu aqui, coisa linda hein, aí sim menina, já que não tem ninguém usando a noite né, então vamos usar né capivara, olha lá, coisa linda aí, os cachorros estão doidinhos para pegar a bichinha, Como que ela foi sair agora? Aí, aí, olha, coisa linda, vou deixar ela aqui, vou subir para casa, chamar os cachorros para dar comida, para ver se eles esquecem ela aqui meu, o leão deve ter acuado ela no mato, E ela correu para dentro da piscina para se esconder, vamos embora meu querido, vamos embora que o leão, o leão deixe ela em paz, E aí, olha lá, 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 olha lá